Bem, se todos os meses forem assim, como é que nós vamos aguentar? Siga TT News de Fevereiro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E já sabem, é claro, que para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube, tornem-se membros aqui do Talk & Talk. Agora vamos lá então começar, é claro, com as notícias e vamos já falar sobre a série The Rings of Power. Foi um mês em grande em relação a novidades da série, que nós agora sabemos que se chama The Lord of the Rings, The Rings of Power, a série dos Senhores Anéis do Prime Video. Logo no dia 3 foram revelados 23 pósters de personagens da série. Foi também na altura que revelámos que o TT tem uma parceria com a Amazon. Esta parceria não envolve valores, apenas questões de comunicação, de publicidade relativas à série. Como o primeiro fruto desta parceria, o TT teve a oportunidade de mostrar em primeira mão um dos pósters. Foi este aqui que mais tarde se veio a saber que é o personagem The Stranger, o mais misterioso dos personagens, alguém que chega à Terra-média através de uma bola de fogo. Ou seja, nós e também outros canais, outras contas que falam sobre Tolkien aqui no mundo das internets, cada um recebeu um destes 23 pósters para que partilhássemos antes da própria Amazon nas nossas redes sociais. Depois disso, saiu um artigo na Vanity Fair com imagens exclusivas e mais informações sobre a série, que nós traduzimos e narrámos em vídeo aqui para o YouTube. E a maior das notícias foi no intervalo do Super Bowl, no dia 13 de fevereiro, que foi revelado o teaser trailer da série, aquilo que nós há muito tempo estávamos à espera. Depois disto, a Vanity Fair lançou ainda mais dois artigos, um especificamente sobre o teaser e outro onde são respondidas 10 perguntas sobre a série. Em relação à série, nós já trouxemos bastante conteúdo ao longo do mês aqui no canal, por isso passem pelos vídeos que nós fizemos e, é claro, também pelas lives onde falámos sobre todas as grandes novidades. Agora, em relação a notícias de cada casa. É neste mês, em fevereiro, que o TT celebra 6 anos. É o mês de aniversário do Tolkien Talk. Foi então há 6 anos atrás que o César e o Sérgio tiveram a ideia louca de começar esta jornada aqui no YouTube. A apresentação do canal foi publicada no dia 28 de 2 de 2016 e vejam só o nosso crescimento ao longo dos anos. Estamos muito orgulhosos da nossa jornada e espero que vocês também. E, é claro, agradecemos a todos pelo apoio constante e por acreditarem em nós. Em relação a participações deste mês e agora entrando aqui um pouquinho no mundo do colecionismo, lá no Instagram eu participei numa live a convite da página dos Prime Collectors, onde estive à conversa com o Luís, com a Maria e com a Patrícia para falar, é claro, sobre o Tolkien. Partilhámos como conhecemos a obra, quais os primeiros colecionáveis que tivemos, quais os nossos artigos favoritos nas nossas coleções e, é claro, falámos também nas adaptações e, obviamente, nos livros. Saiu também um vídeo no canal Bacon Podcast com o Sérgio, onde ele fala sobre as suas expectativas em relação à série The Rings of Power. Agora vamos destacar alguns vídeos que saíram aqui no canal este mês. Falando de outras fantasias, tivemos a resenha de A Princesa e o Goblin, de George MacDonald. E também a resenha do livro A Maravilhosa Terra dos Snergs, de E.A. Wicksmith. Tivemos ainda um vídeo sobre os livros de arte de Tolkien e mais uma resenha sobre o novo Pictures by J.R. Tolkien, uma nova edição que saiu agora em 2021. Saiu ainda um vídeo sobre um artigo do tolkienista Michael Martinez, sobre a questão se todos os elfos de Tolkien têm a pele clara. E, é claro, mais uma vez, vamos destacar aqui a nossa live mensal de membros. Como sempre, todos os meses fazemos uma live exclusiva aqui no YouTube para os Tolkien Talkers, que também são membros do TT. Nós temos uma membership, a membership do Tolkien Talk, onde temos três níveis diferentes. O escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro. Todos eles com valores diferentes e, é claro, quanto maior o nível, mais acesso a conteúdo vocês têm. As lives de membros são exclusivas para membros do escudo de Galvorn e do escudo de ouro. Estas lives de membros, é claro, são lives muito mais pequenas do que aquelas que fazemos abertas aqui no canal, que têm muito menos adesão, não é? Porque são exclusivas, são privadas. Mas é sempre bom para os nossos membros, para os nossos escudeiros e para as nossas escudeiras colocarem as dúvidas em relação ao legendário, fazermos perguntas também de tudo e mais alguma coisa, por vezes começamos a falar de cultura pop em geral, sobre outros filmes, outras coisas que nós gostamos, são sempre lives mais tranquilas e os membros podem também participar sempre diretamente na live connosco, aparecendo também no ecrã. Como sempre, quero deixar aqui o agradecimento a todos os membros, àqueles que já nos acompanham há alguns meses e também, é claro, àqueles que chegaram agora, durante este mês, à membership do Tolkien Talk. Eu espero que vocês gostem de todo o conteúdo que fazemos, com todo o carinho para vocês. Obrigada também pelo vosso apoio, porque ele é muito importante para nós. Já sabem, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ter acesso a conteúdo exclusivo, façam parte da membership do TT. Agora vamos passar para livros. E tivemos uma grande notícia a nível nacional aí no Brasil. O Hobbit poderá ser utilizado a partir de 2023 como um livro para didático na rede pública de ensino aí no Brasil. Os professores que quiserem solicitar este livro para fazer parte do seu programa de ensino, basta pedi-lo com um código que nós vamos deixar aqui em baixo na caixa de descrição. O Plano Nacional do Livro e do Material Didático, ou PNLD, é um programa do governo que seleciona obras didáticas, pedagógicas e literárias e disponibiliza-as para instituições públicas de todo o país. Este ano foram anunciados novos títulos, sendo o Hobbit um deles, neste caso, a versão infantil-juvenil e de capa brochura de paperback. É uma notícia que nos deixa muito felizes, pois nós sabemos que há sempre aquele estigma que o Hobbit e os livros de Tolkien são livros de fantasia e que não ensinam nada. Nós sabemos que isso não é verdade. E assim, as crianças e os jovens podem começar a ter contato com as obras, neste caso com o Hobbit, muito mais cedo. O livro Tolkien e a Grande Guerra, de John Garth, que entrou em pré-venda no mês passado, já começou a chegar às casas dos leitores de Tolkien. Em breve, traremos para vocês, é claro, a resenha. Não se esqueçam que podem adquirir o livro pelos links do DT e podem também conferir a nossa entrevista com o autor, com John Garth, que temos aqui no YouTube. Iremos ter também um novo livro de C.S. Lewis, que é O Regresso do Peregrino. Foi a primeira obra de ficção escrita pelo autor e tem como referência a obra O Peregrino, de John Bunyan, que é um clássico mundial da literatura cristã. Este livro pode ser visto como uma alegoria da conversão de Lewis ao cristianismo. Nós temos também aqui um quadro no canal, onde se fala exclusivamente sobre C.S. Lewis. É o TT Lewis e é apresentado pela Gabi, da página Falei Com Amor. E no meio das notícias todas que saíram sobre a série, tivemos uma nova notícia sobre o filme The Lord of the Rings – The War of the Rohirrim. O ano passado tinha sido anunciado que a Warner Brothers Animation e a New Line Cinema estavam a trabalhar num filme de anime de O Senhor dos Anéis. Era então The Lord of the Rings – The War of the Rohirrim e passa-se no universo das trilogias de Peter Jackson e será uma percuela. Quando o filme foi anunciado, nós fizemos o TT News e uma live dedicada exclusivamente a esta novidade. Agora, no meio de todas estas notícias, a Variety revelou que o filme só irá estrear no dia 12 de Abril de 2024. A Variety publicou uma das primeiras artes do filme e a New Line Cinema partilhou também uma outra no seu Instagram. O diretor do filme é Kenji Kamiyama e Filipe Boyanz, roteirista dos filmes de Peter Jackson, é produtora executiva do filme. O filme irá passar-se mais de 200 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. Irá focar o nono rei de Rohan, Helm Mão de Martelo, ou Helm Hammerhand, que deu nome ao abismo de Helm. Durante o seu reinado, Rohan sofreu invasões vindas do leste e também do oeste. Mas lá está, para saberem mais detalhes sobre o filme, passem lá no TT News e na live que fizemos exclusivamente sobre o tema. Já que estamos a falar em adaptações, tivemos mais uma grande notícia também revelada pela Variety. Assault Science Company, dona da Middle Heart Enterprises, colocou à venda os seus direitos de adaptação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Desde 1976 que Middle Heart Enterprises detém os direitos das duas principais obras de Tolkien, para serem adaptadas e comercializadas em filmes para cinema, merchandising, jogos, eventos ao vivo, partes de diversões e uma infinidade de outros produtos. Este contrato não inclui os direitos sobre a venda de livros e adaptações para novas mídias, como streaming e televisão, visto que isto não está na posse da família Tolkien, ou seja, pertence ao de Tolkien State. Diversos titãs do entretenimento estão interessados nestes direitos, é claro, e um desses interessados não poderia deixar de ser a Amazon. A Warner Brothers ainda detém alguns destes direitos para filmes, pois como nós podemos ver, eles estão agora a fazer o filme em anime The War of the Rohirrim, mas, ao que tudo indica, a relação entre a Warner Brothers e a Assault Science Company não é das melhores por questões de divisões de lucro. Agora, uma corrida bilionária está prestes a começar para que possam ser feitas mais adaptações da obra de Tolkien. Temos também aqui uma novidade em relação ao de Tolkien State, pois temos uma nova versão do seu site com novo material inédito. São fotografias, artes, áudios, vídeos nunca antes vistos. Por isso, passem pelo site e explorem todo o conteúdo, porque é incrível. Em relação ao colecionáveis deste mês, não tivemos muitas novidades, mas a Weta Workshop revelou novos mini-repics da sua linha de O Hobbit. Temos então em pré-venda o mini-repic do Thorin e também de Azog, e foi revelado um sneak-peak da nova figurinha de Bilbo. Em relação aos lançamentos deste mês, foi a 2 de Fevereiro de 1997, que foi lançado pela HarperCollins o livro Tales from Perilous Realm. Este livro é uma coletânea de vários contos. Temos Rover Random, Farmer, Dules of M, The Adventures of Tom Bombadil, Smith of Wooten Major e Live by Neagle. E no seu apêndice temos ainda o ensaio On Fairy Stories. Foi a 15 de 2 de 1892 que Arthur Tolkien, pai de Tolkien, faleceu em Bloemfontein, quando a sua família já se encontrava em Inglaterra. Foi no dia 27 de 2 de 1984 que Michael Tolkien, o segundo filho de Tolkien, faleceu. Em relação a aniversários, foi no dia 11 de 2 de 1957 que Gwen G. Hammond, esposo de Christina Skull, nasceu. Eles são um ilustre casal de Tolkienistas que nós também já tivemos o prazer de entrevistar aqui no TT. Eles já lançaram muitos livros de estudo de Tolkien, como por exemplo o J. R. Tolkien Artist and Illustrator e o The Lord of the Rings, A Reader's Companion. Foi no dia 24 de Fevereiro de 1933 que nasceu Verlin Frieger, renomada tolkienista, que também já editou diversos livros de Tolkien, como por exemplo a história de Colervo e The Lay of Outro and Itron. E foi no dia 25 de 2 de 1971 que nasceu Jean Austin, ator que deu vida ao nosso amado Sam Gamgee nos filmes de Peter Jackson. Bem, o mês de Fevereiro está encerrado. Tivemos muitas novidades sobre a série e depois pelo meio os direitos de Tolkien que estão à venda e há novidades sobre o filme do Horror of the Rohearing. Mas é bom termos sempre muitas novidades e é claro, estamos sempre aqui para partilhas com vocês e é claro, falar sempre com vocês sobre Tolkien. Por isso, pessoal, vocês já sabem, deixem like no vídeo se ainda não o fizeram, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam o canal. Não se esqueçam, mais uma vez, que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e fazer parte da nossa membership. Não se esqueçam também de nos seguirem pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site www.tolkintalk.com.br. Não se esqueçam que também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou ajudar-nos através do Submarino, comprando através da nossa página 1. Temos lá selecionados diversos produtos para vocês. E também nos podem ajudar através da Chave Pix e do PicPay com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintal